Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, nosso seminário. Boa noite ao professor que nos acompanha. Boa noite às meninas que estão fazendo o trabalho juntos. A Quinzena, Eumi Nunes, a Noemi Ribeiro, alunas que são do Serviço Social da Unicezumar. Hoje o nosso seminário vai falar um pouquinho sobre a violência doméstica, um tema aí muito presente na sociedade, onde todos, né, sempre escutam sobre a violência, mas nunca é demais que a sabendo. E hoje a gente trouxe uma convidada especial, a X, ela que é advogada, que luta pelos direitos das mulheres e ela também que sofreu violência doméstica. Então ela vai falar um pouquinho sobre ela, contar um pouquinho sobre a sua história, principalmente o que ela viveu. Oi, X, boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite para todas. Noemi, Quinzena, Eumi, é um prazer e uma honra receber o convite, estar aqui presente hoje. Eu falo que sempre quando eu recebo um convite, é como se Deus sussurrasse no meu ouvido. Continua que você está no caminho certo. Então eu fico muito feliz e agradecida pelo convite estar hoje aqui. Eu estou vendo a carinha de vocês quatro, mas eu imagino que tenha muito mais gente vendo, então boa noite para todo mundo que está vendo. Eu sou a X, advogada, ativista e sobrevivente de violência doméstica. E por ter sido vítima, eu resolvi me especializar na lei Maria da Penha e lutar aí no combate a essa violência que não é menino. 98% dos brasileiros conhecem a existência da lei Maria da Penha, é a lei mais famosa no Brasil, mas muitos não sabem o que significa e o que ocasionou a lei Maria da Penha, porque que ela existe no nosso país. Como a Fer falou, eu fui vítima, graças a Deus sobrevivi com sequelas, mas sobrevivi, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da lei Maria da Penha. Então eu vou falar bem rápido, Fer, sobre por que que existe essa lei, e aí depois eu faço a pergunta, a palavra para vocês. A lei Maria da Penha, ela veio, ela entrou em vigor no Brasil em 2006, e uma das personagens principais é a Maria da Penha. Eu costumo dizer que não é só a Maria da Penha. Já existia um grande movimento feminista aí por trás de tudo, toda uma luta, mas o caso da Maria da Penha chegou ao tribunal, a Corpo Internacional. E a Maria da Penha, ela não sofreu só duas violências, ela sofreu três violências. Uma tentativa de homicídio, né, o marido deu um tiro na coluna dela enquanto ela dormia, e saiu gritando, falando que era um assalto, a perícia constatou que não era um assalto, que foi uma tentativa de homicídio, e depois ela ficou no hospital por um tempo, quando ela voltou, ele tentou matar ela, eletrocutada no banheiro. E pelo Brasil ter vários recursos, esse cara sempre saiu, o Marco Antônio, sempre saía pela porta da frente. Então, o caso dela chegou à Corte Internacional, e o Brasil foi punido para fazer uma lei para nos proteger. Então, é essa a origem da Maria da Penha. Foi pela determinação e força de mulheres não se calarem que teve a lei. A violência não é mimimi, então não vamos julgar essas mulheres que vivem nenhuma violência. Eu queria falar só uma coisinha, foi muito rápido, que essa semana eu atendi uma mulher, e ao questionar ela, se a senhora sofre violência doméstica? Ela falou não. E conforme eu fui falando com ela, ela sofreu todos os tipos de violência. Ela só não sofreu a física, e por não ter sofrido a física, foi que ela não se via vítima. Isso é o que acontece muito ainda. A mulher não se ver vítima por não sangrar, por não deixar hematomas na pele. Mas eu acredito que vocês vão fazer perguntas para mim sobre esse tipo de violência. Então, é isso, eu sou a X. Qualquer dúvida que tiverem, pode mandar mensagem para mim, pode pegar meu telefone para a Fernanda, eu não ligo. Ou pode entrar na minha página de Instagram, Justiça para Elas, e mandar a sua pergunta, que eu tenho todo o prazer, a Fer sabe, me conhece, em responder. Talvez não seja tão rápido, porque é uma vida corrida, mas eu respondo a todos. Então, Fer, gratidão e está contigo a palavra. Obrigada, X. Um pouquinho compartilhar a sua vida. Você que é uma guerreira, né? Sofreu violência, mas está aí para mostrar que a gente levanta, né? E para mostrar também que às vezes as pessoas pensam que a violência doméstica só existe no âmbito daquelas pessoas mais humildes, naquele lugar mais humilde. E não, a violência existe em qualquer lugar. Violência pode ser desde um cargo... Qualquer classe da sociedade. Um cargo, qualquer classe social. Então, assim, muito obrigada. Agora eu passo a falar... Eu vou falar aqui, deixar claro, o meu agressor, o meu agressor, ele é promotor de justiça, e eu tive a coragem de denunciar. E não é fato, gente. Denunciar uma pessoa sem cargo já é um peso, né? É um processo, imagina você lutar contra alguém que deveria nos proteger. Mas aí o processo está em sigilo, eu não posso falar muito, mas estou aqui, viva, podendo contar a minha história e podendo passar para vocês um pouco o que eu sei. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra à aluna Noemi, que ela se apresente, e ela faz sua pergunta à nossa convidada. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Boa noite, meninas. Boa noite, tins. Eu sou a Noemi, sou graduanda em Serviço Social pela Unicesumar, do Polo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E eu quero, antes, né, de fazer a pergunta para a nossa convidada, né, para a Xa Oliveira, agradecê-la por dispor do seu tempo concorrido, né, para prestigiar a gente nesse assunto, que ela vai falar não só com conhecimento de cunho teórico, mas com conhecimento de vivência, né, Xa? Com conhecimento de uma prática. A minha mãe já dizia, né, e o Dito Popular afirma, que quem sabe é quem passa. E você nos presenteia, né? Eu cautei na paz. Você nos presenteia nessa live, porque você vivenciou a violência, né, na sua pele, na sua história, e graças a Deus você teve coragem, teve força, teve ousadia para romper com esse ciclo da violência, e está agora fora desses muros, experimentando não só a liberdade, né, tendo vencido aquilo que te marcou negativamente, mas fazendo disso um salto, para que outras mulheres se inspirem, e também, né, sejam postas em liberdade, sejam preservadas, e tenham uma vida digna, como elas têm direito, certo, né, como você. Então, a gente te agradece muito, tá, a sua participação. E uma vez que a gente sabe, como você também bem colocou no início, que a violência que salta à vista, que todos conhecem, é a física, mas que existem outras que são tão... tão danosas quanto a física, que causam também estigmas, né, grandes, marcas profundas, né, na história dessa mulher, né, na vida dela, e a gente queria pedir para você falar um pouquinho sobre essas outras formas de violência doméstica que a mulher pode sofrer. Vamos lá. Eu iniciei falando da lei Maria da Penha, e aí foi essa lei quem trouxe os tipos de violência que a mulher pode sofrer. A princípio, a lei, ela não trouxe nenhum crime. Só em 2018 que ela, né, passou ali a ter, né, no corpo dela, o descumprimento de medida protetiva. Mas a lei Maria da Penha, ela veio para prevenir e coibir as violências e para a mulher saber, né, o que ela estava passando. Então, o primeiro tipo de violência, a mais comum, como assim, que as mulheres se veem mais, né, assim, a violência física. Que é aquela que deixa o hematoma, às vezes não deixa o hematoma, mas atinge a nossa integridade física. Um beliscão, um puxão de cabelo, um tapa, um soco, algo que atinge, né, o nosso corpo. A violência psicológica, que é o quê? Mexe com a autoestima dessa mulher, mexe com o emocional dessa mulher, com o seu desenvolvimento. E eu costumo, eu fiz uma pergunta para uma psicóloga, e eu adorei a colocação dela, a psicóloga do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, a Lini Holtz, e eu falei, o que é a violência psicológica? Ela falou, é a despersonificação dessa mulher. É ela gostar de um batom vermelho, como eu estou usando, e não poder usar, porque eu sou agressor, não gosto. Eu fiquei três anos e meio sem poder usar batom vermelho, sem poder usar uma unha vermelha. Então, a gente deixa de ser agente, a gente pisa em ovos. A violência moral, que muitas mulheres não sabem da existência, é o quê? Aquele xingamento, aquela calúnia, aquela difamação, sou vagabunda, sou puta, vou falar umas palavras bem assim, que é o que eles falam, você é louca, você é uma vadia, ou eu invento um crime, você roubou, você fez isso, ou ele difama, ele fala, você está se prostituindo, você deitou com outro, ele acuda essa mulher, ou xinga essa mulher, e mexe também com o emocional dessa mulher. Eu falo que a violência psicológica, ela anda de mãos dadas com todas as outras violências. E aí vem a violência sexual, a violência sexual, que é o que acontece, muitas mulheres, e eu falo até mesmo a religião, eu sou muito contra isso, tem algumas religiões que acham que a mulher é submissa, e a mulher acredita nisso, que a mulher acredita que ela tem que ceder ao libido desse marido. Então, às vezes, ela não está com vontade, ou a mulher, ou a namorada, mas ela tem que ceder, porque ela é a mulher dele. Gente, estupro pode acontecer também no casamento, o estupro marital. Então, assim, você não quer, você não é obrigada. Não só a prática de sexo, a praticar posições que esse homem queira, e constrange ela. Eu costumo sempre falar assim, o cara assiste aqueles X vídeos da vida, de uma posição e falar, eu quero que você faça o tanguru perneta. E ela fala, não, eu não quero. E ele fala, se você não fizer, eu arranjo a outra. E ela acaba fazendo. Ou ele proíbe ela de usar algum preservativo, ou ele não usa preservativo. É uma violência sexual, e que muitas mulheres não sabem que é uma violência. E, por fim, a violência patrimonial, que eu falo que é uma, também que ocorre de maneira muito sutil, que é aquela que o cara quebra o objeto dela, ou o cara proíbe, eu costumo dizer que no Brasil a maioria dos casamentos e a união estável é a comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que conquistaram junto é dividido. E aí o cara tem, acha que por ela trabalhar em casa e ele trabalhar fora, tudo que ele comprou é com o dinheiro dele, e só ele tem direito. E não. Os dois têm direito àquele bem. E ele proíbe ela de andar num carro, que na verdade é dos dois. Então, assim, as mulheres muitas vezes ainda não conseguem detectar que estão sofrendo uma violência. E outra coisa que eu queria deixar claro, falando dessas violências, que é uma pergunta que eu recebo muito e eu queria deixar claro, assim, nesse webinário, e tomara que dê tempo da gente falar, muitas mulheres perguntam, X, eu perco o direito se eu sair da minha casa? Eu falo, não. Ninguém é obrigado a permanecer onde não esteja bem. Você só tem que tomar cuidado no seguinte, se passar dois anos, você pode perder a sua casa se você não registrou um boletim de ocorrência, que é o uso capilhão familiar. Então, mulheres, se você está num ambiente, você não está sentindo bem, ele te ameaça, eu vou tirar a guarda do filho, eu vou deixar você sem nada, isso é só ameaça da boca pra fora. E muitas mulheres não sabem disso, então acho que é importante falar pra vocês. mas eu acho que eu tenho, tomara que eu tenha explicado, Moimi, a sua pergunta. Obrigada, X, maravilhosamente, obrigada. É, X, é muito importante saber os tipos de violência, porque às vezes a mulher sofre alguma, e ela pensa que é só aquela que deixa a marca. Todo mundo pensa que violência é a que deixa a marca, né? Mal sabe que tem marcas que você não enxerga, mas que estão ali muito mais presentes do que a marca visível aos olhos. e eu queria agora passar a palavra. Deixa eu falar uma coisa antes da, não sei se é quinzena, eu tenho tanta coisa pra falar de Maria da Penha, é um assunto, violência doméstica, eu acordo, durmo e sonho com a Lei Maria da Penha, e eu sou uma estudiosa obsessiva pelo tema. E uma coisa que eu falei com vocês numa reunião, e eu quero que deixe claro aqui, gente, Lei Maria da Penha, ela só vai ser aplicada contra o agressor ou a agressora se estiver no âmbito da violência, da doméstico, familiar ou uma relação íntima de afeto. O que quer dizer isso? Se eu for na casa da Fernanda e o Marcos, que é o marido dela, me der um tapa, gente, eu não tenho vínculo nenhum com o Marcos, então não vai ser Lei Maria da Penha. Mas, se eu for amante do Marcos, não sou, tá, Fer? Fica tranquila. Mas, se eu for amante do Marcos e a gente tem essa relação afetiva, vai ser Maria da Penha. É isso que tem que ficar claro. Não é, se eu estiver dirigindo lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, batendo um carro, que eu sou barbeira, batendo um carro de uma pessoa e ele vem pra cima de mim e bater, eu não conheço essa pessoa, será aplicada a Lei Maria da Penha. Lembrando, não é só contra homens, pode ser também contra a mulher, porque a lei veio pra proteger a mulher, independente se ela é cis, se ela é hétero, uma mulher que nasceu no corpo de mulher, ou se ela é trans, aquela mulher que nasceu no corpo de homem, mas se vê mulher. Então, é muito importante que a gente fale isso. Vamos lá, eu sou mulher, sou filha da Fernanda e eu bato na Fernanda. Há uma relação familiar, então, será aplicada a Lei Maria da Penha nessa relação. Eu não conheço a Fernanda, mas eu me estresso com ela, dou um tapa nela. não será aplicado, porque a gente não tem vínculo nenhum. Então, que fique muito, hoje mesmo, uma moça me ligou e falou, o meu irmão me bateu e o delegado entendeu que não era medida protetiva. Eu falei, ó, semana passada eu peguei um caso semelhante, é aplicada a medida protetiva, vá no promotor, bate o pé e ela consiga a medida protetiva. Por isso que é importante a gente saber, conhecer a lei, pra gente poder lutar por aquilo que a gente tem direito. Então, eu só queria deixar isso claro, porque tem muita gente que acha que o homem bateu na mulher, independente de qualquer relacionamento, de qualquer vínculo, é Maria da Penha. E não, gente, tem que ter essa, tem que ser uma relação doméstica, morar na mesma casa, familiar, ter um grau de parentesco, ou uma relação no ritmo de afeto, um ex-marido, um ficante, um namorado, é super importante falar sobre isso, então, desculpa interromper, pode passar a palavra pra outra. Muito obrigada. Agora eu vou passar pra aluna Quinzena, que ela se apresente de onde que ela é, e faça a sua pergunta também pra nossa convidada. Boa noite a todos, eu me chamo Quinzena Januário Martins, estudo na instituição do Sesumar, e faço bacharelado em serviço social. Estamos aqui hoje, nesse seminário, pra falar de um tema, muito importante, que é a violência doméstica, contra a mulher. Esse tema, ele tá na mídia, hoje, sendo discutido, porque o aumento da agressão à mulher, então, hoje, na internet, na TV, isso hoje, a gente liga e já tá falando. E essa lei, Maria da Penha, ela foi aprovada em 7 de agosto de 2006, e ela veio pra coibir a violência contra a mulher. e também pras mulheres serem amparadas, né, quando os seus direitos são violados. A X, aí, ela que sofreu, né, essa agressão, ela sentiu na pele, né, o que é sofrer, né, uma violência, ela está aqui hoje, né, pra, tá falando, né, sobre essa violência e sobre, né, a sua própria vida, né, e a gente tá enriquecendo o nosso seminário, viu, quero agradecer por sua presença aqui, e a minha pergunta pra você hoje, se, se você acredita realmente que a lei Maria da Penha tá coibindo mesmo a violência contra a mulher, e se ela tá sendo amparada mesmo por essa lei, e a mulher hoje no Brasil, que onde, né, existe muita agressão hoje, né, e a gente não precisa ir muito longe, né, pra ver também, pode ser, né, que acontece no vizinho, né, e até mesmo hoje, se a gente, no prédio que você mora hoje, né, que você, a gente pode se deparar hoje que a violência doméstica é muito grande nas casas, muito próxima da gente. Essa é a minha pergunta hoje pra você. Tá, vamos lá. A lei Maria da Penha, ela é considerada a terceira melhor lei de proteção de mulher segundo a ONU do mundo. Então, ela é muito boa. Só que, em contrapartida, o Brasil ocupa, tem um, tem um microfone chiano. Tem um microfone chiano. Só que, em contrapartida, o Brasil, ele ocupa o quinto lugar no ranking mundial de violência, de feminicídio, de mortes contra a mulher. Então, alguma coisa está errada, né, a lei é muito boa, só que as mulheres continuam sendo mortas. Se eu acredito que a lei diminuiu, sim, o índice de morte no Brasil, ela diminuiu, por quê? Ela trouxe uma medida, e é o que é de mais maravilhoso nela, as medidas protetivas de urgência, que é afastar o agressor do lar, ele não ter contato com essa vítima, e o que acontece? O agressor, na lei Maria da Penha, ele é um sujeito normal. Muitas vezes, na grande maioria da vez, ele é o cara legal da sociedade. Então, a medida protetiva acaba inibindo esse homem. A minha melhor amiga, ela é juíza de uma vara de violência doméstica, ela fala assim, 98% dos agressores são primários. A mulher, talvez, não tenha denunciado outras vezes, mas ele não é aquele ladrão, aquele cara que comete latrocínios, que cometem furto. Não, ele bate na mulher. Então, assim, a lei, a Maria da Penha, ela inibe, sim, apenas 2% das mulheres morrem se tiver medida protetiva. muitas falam, ah, é uma sentença de morte. Não, não é, ela inibe, sim. Só que o que falta no Brasil, quinzena, quinzena em todos os países, políticas públicas, não há sujudicial dar um papel, uma medida protetiva, que eu não falo, ah, morreu com a medida protetiva no bolso, na bolsa. Gente, precisa de políticas públicas, o Estado peca nisso. Na minha cidade mesmo, e na da Fernanda, a nossa delegacia fecha nos finais de semana e depois você vai. Se a gente ligar para o 190, cai numa cidade que fica 200 quilômetros. Então, assim, não basta o judiciário conceder a medida protetiva. A gente, e eu vou falar isso, não é falando de partido nenhum, mas, assim, a gente precisa saber em quem votar, a gente precisa de representatividade para fazer, regulamentar a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, e colocar em prática essa proteção da mulher. O que eu falo sempre dizendo nas minhas palestras, a Lei Maria da Penha é uma Ferrari, mas agora você imagina uma estrada muito esburacada na sua cidade. Agora você imagina uma Ferrari tentando andar nessa estrada esburacada. a Lei Maria da Penha é a Ferrari e a estrada esburacada é o nosso sistema de políticas públicas. Então, a Ferrari não consegue deslizar porque vai pausando. Leis, tem várias, a Lei Maria da Penha sofreu inúmeras alterações, só que a gente peca com políticas públicas. Então, precisa saber em quem votar, eu falo isso, a gente depende da gente, porque a gente que elege essas pessoas precisa saber em quem votar para fazer valer essa aplicabilidade da lei. Infelizmente, 98% das verbas da pasta de enfrentamento à violência doméstica foi cortada por esse governo. A atual ministra não tem o Ministério da Mulher, tem um ministro e o enfrentamento à violência doméstica, ele agora, ele é uma pasta, ela está vendo até averiguada por pouco investimento na área. Então, assim, leis, tem muitas, o que falta é efetividade para essa mulher ficar realmente protegida. Muito obrigado, tá, X? E agora eu passo a palavra para a Yumi, que ela se apresente, que ela fale de onde que ela é e que ela faça a sua pergunta à nossa convidada. Olá, boa noite a todos que nos assistem, as colegas do curso, me chamam Eumi Nunes Ferreira, sou do Polo Florianópolis, Santa Catarina, cursando o Serviço Social, Faculdade Unicenso Mar. E falando ainda em violência doméstica, ainda pergunto para a nossa convidada sobre o que aconteceu teve aumento de violência doméstica, se ouviu muitos casos na mídia, e também faço essa pergunta, e também outra pergunta que já estou encaixando aqui na, seria o sinal, o X, o X que criaram, e assim, se tem algum lugar específico, e se está sendo bastante divulgado, tem bastante conhecimento no caso das mulheres, que de repente até elas nem conseguem fazer a denúncia, porque estão até sendo vigiadas a todo momento, e se isso aí está sendo bastante divulgado, gostaria de passar a palavra para a nossa convidada X, e muito obrigada. Nada, vamos lá, a violência doméstica, ela sempre existiu, a violência contra a mulher sempre existiu, eu costumo dizer que as mídias sociais deram mais visibilidade aos casos, né, e eu falo, a pandemia, ela nada vai superar, 311 mil mortes, mas durante a pandemia, várias coisas, vários projetos foram criados, então vamos lá, aumentou o índice de violência durante a pandemia, aumentou, porque o agressor passou a ficar mais tente em casa, e é em casa que as mulheres são mais vítimas, o algoz dorme ao lado, no entanto, eu falo assim, olha, a máfia italiana, que é uma das piores máfias, não aceita o homem que trai a mulher, porque se é capaz de trair alguém que dorme ao seu lado e fecha os olhos, imagine o outro, então essa pandemia acabou mexendo, claro que não justifica a violência, mas a gente sabe que acabou mexendo com o emocional de várias pessoas, esse agressor passou a ficar mais tempo em casa, e com isso duplicou o número de violência doméstica, né, então é uma realidade, 13 mulheres, 13 de nós serão mortas hoje, talvez de feminicídio, lembrando que o feminicídio também não é toda vez que mata uma mulher, é ela ser morta por ela ser mulher, vamos lá, a Fernanda está no trânsito e bate no carro do meu pai, e o meu pai nem conhece ela, mas fica nervoso e a mata, matou porque estava nervoso, não por a Fernanda ser a Fernanda, ser uma mulher, vai ser feminicídio? Não, então a gente não consegue detectar se as 13 mulheres são mortas por feminicídio, ou ela é morta numa relação doméstica familiar, vocês entenderam isso? Para ser feminicídio tem que ser por ela ser mulher, ele matou porque ela é mulher, entendeu? Ele fez alguma coisa por ela ser mulher, é isso, está numa briga ali, acaba atirando, ia atirar tanto faz num homem ou numa mulher, não é feminicídio, então 13 de nós são mortos, eu me, então é uma realidade a violência doméstica, e na pandemia ela se tornou ainda mais, eu acho que mais visível isso, porque os homens ficaram dentro de casa, mas ainda assim há muitas subnotificações, muitas mulheres ainda não denunciam, e aí a questão do sinal vermelho, o sinal vermelho, ele foi criado também durante a pandemia, e ele começou um projeto do CNJ com algumas farmácias, porque durante a pandemia, a farmácia, a gente tem um negócio pitando muito, um áudio, e está pitando bastante, não sei de quem é, durante a pandemia, as farmácias que ficavam abertas, né, aquela lista de estabelecimentos que podiam ficar abertas, a farmácia. Então, o CNJ fez convênio com algumas farmácias, e a mulher chegava nessa farmácia conveniada, e aparentemente mostrava um X. Necessariamente, preferencialmente, melhor dizendo, um X vermelho, mas não precisa ser vermelho, e eu vou mostrar aqui para vocês como é esse X. E aí, em 2021, tornou-se lei para ter em âmbito nacional o X vermelho. Alguns cartórios já aderiram, e estabelecimentos privados podem fazer convênios com os órgãos de segurança pública para o local ser um local que a mulher pode denunciar. Então, vamos lá. Nas propagandas que vocês veem, geralmente, é um X imenso vermelho, né, eu vejo aí um monte de postagem com um X imenso. Gente, não precisa, e não precisa ser vermelho. Faz um X na mão, pode ser pequeno, assim como o meu, e mostrar. E eu acredito que não só estabelecimentos, mas qualquer um de nós, como cidadãos, né, vendo essa mulher com um X na mão, quer dizer que ela está, não sei cadê minha mão aqui, quer dizer que ela está em situação de violência doméstica. Mas aí, não só o X imenso, durante a pandemia, foram criados outros projetos, também, para colocar essa mulher em mais segurança. Há possibilidade de um boletim de ocorrência online, que a gente não tinha, então essa mulher pode fazer um boletim online. Já existe, antes da pandemia, o canal 190 e 180, e qualquer uma de vocês, qualquer um do povo, pode ligar de forma anônima, não precisa se identificar, o 190, quando a agressão está acontecendo, e o 180, se vocês sabem que essa mulher é vítima. E também foram criados outros projetos, tem um projeto aí, que é o maior projeto voluntário do Brasil, e eu falo para vocês que estão fazendo serviço social, é bom vocês fazerem parte dele, qualquer um pode fazer, pode fazer na parte do acolhimento, e já para vocês sentirem isso, basta mandar um WhatsApp, essa mulher mandar um WhatsApp, para o número 11 99 639 12 12 11 99 639 12 12 12, ou para você se cadastrar como uma mulher acolhedora, ou como assistente social, ou advogada, ou na área que você atua, ou como uma rede de apoio de acolhimento. Então, vieram vários outros projetos, ou eu me, durante a campanha. E o X vermelho, eu falei na reunião, na nossa reunião, eu sou meio pezinha atrás com ele, mas se ele salvar uma vida, eu vou agradecer por ele existir. Então, lembrando que basta um X pequeno na mão, e não precisa ser vermelho, pode ser de qualquer cor. Espero ter respondido. Eu, Mi. Muito obrigado, X. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos que assistiram com a gente. É muito pouco tempo, muita informação, né, X? A gente sabe que tem muito mais coisa para ser falado. Tem muito mais. Muito, e você tem muita bagagem, muita experiência, mas, infelizmente, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço as alunas, agradeço você imensamente, você contribuiu muito para o nosso seminário. Como eu falei para você, tem coisas que a gente nem imagina, e a gente fica sabendo, né? E isso é muito importante para a profissão da gente, porque a gente vai ter que conciliar teoria com prática, e é vivenciando esses momentos que a gente consegue ver como é importante ter essas informações. Muito obrigado. agradeço as meninas. A melhor escola é a prática, Fê. Eu agradeço. É a melhor escola. E meninas, se vocês quiserem se despedir, agradeço bem. Eu podia dar um recadinho no final? Eu podia dar um recadinho para a pergunta? Estou aqui com a camiseta, não sei se dá para vocês verem, mas é uma camiseta escrita, eu vim para incomodar, que realmente eu vim para incomodar todo o sistema machista, incomodar essa mulher que não se vê vítima, incomodar o agressor. Eu quero falar a todos, é possível sim sair de um relacionamento abusivo, de um ciclo de violência doméstica. Vai doer, vai doer para caramba, você vai se achar incapaz, mas você não é incapaz. Assim como eu consigo, eu também achava que eu era fraca demais, que eu não iria conseguir, mas enfim, a gente é capaz. E ali atrás, não sei se dá para vocês verem, na minha cadeira, eu sempre me perco, tem uma gaiola e a minha casa está aberta escrito voem passarinha. E é isso que eu desejo para todos vocês, sendo vítima ou não. Voem, meninas, o mundo está aí cheio de oportunidade para vocês. Voem sem medo. E eu estou aqui sempre para acolher cada um de vocês, seja vocês quatro que me convidaram, seja os alunos que eu não estou vendo o rostinho, mas eu estou aqui para acolher vocês. Ah, e sigam arroba justiça para elas, que lá tem bastante informação. Obrigada, tá, X? A gente agradece muito. Obrigada, meninas, e obrigada a todos que estão nos assistindo. E obrigada, Anisismo, por essa oportunidade. Muito sucesso nessa trajetória que salva muitas vidas, X. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.